Vamos ao vivo agora com o Henrique Neto, vamos trazer informações agora do setor policial, porque gente, olha, mais um assalto foi registrado aqui em Três Lagoas, e infelizmente aí uma pessoa foi vítima de roubo, enquanto estava praticando atividade física, Henrique Neto, bom dia pra você, é isso? Bom dia, exatamente, Ana. A vítima disse que estava praticando exercício físico, fazendo uma caminhada ali pela calçada do quartel do Exército Brasileiro, quando um homem, então, rapidamente se aproximou, ele estava de bicicleta, e pôs a mão na cintura simulando estar armado e exigiu que a vítima entregasse o aparelho celular, que era o único bem que ele carregava ali durante a caminhada. Ele acabou entregando e após o delito o tal homem tomou rumo ignorado e ele era magro, na cor negra e em torno aí de uns 20 anos. Os policiais foram acionados, a Polícia Militar, através dos 190, fizeram ali a ronda, porém não conseguiu localizar ninguém, e o registro foi feito na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do EPAC. Isso aconteceu em plena luz do dia, Ana, por volta das 16 horas aqui de Três Lagoas, quando esse homem fazia caminhada ali no entorno do quartel do Exército. Está difícil a coisa, até para caminhar de dia, as pessoas não estão tendo mais oportunidade. Os ladrões estão espertos, lisos, é bom tomar cuidado. A gente aconselha as pessoas que ao sair para fazer caminhada diante de uma situação dessa, não levar nada, porque acaba virando alvo dos ladrões que ao ver uma pessoa com um aparelho celular, certamente irão fazer alguma ação delituosa. Lamentavelmente, nem caminhada mais durante o dia está dando para fazer. É a insegurança que assola o Brasil, minha amiga. Eu volto com você nos... Exatamente, Henrique Neto. É complicada a situação, durante o dia, né? É um horário que tem bastante movimentação, muitas pessoas caminham ali no entorno do quartel do Exército, nesse horário. Se de dia, à tarde, está acontecendo isso, imagine a noite, né? Se durante o dia a gente já fica com receio, imagine a noite. Então, todo cuidado é pouco para quem vai fazer caminhada, não só aí nesta região da cidade, mas em outras regiões, aliás. A gente tem que tomar cuidado, é o dia todo, a hora toda, principalmente à noite e em locais que tem pouca movimentação, né, Henrique? Exatamente, Ana. Infelizmente, a gente tem que tomar certas precauções e o horário, né? Aqui, por exemplo, a gente observa que a polícia está fazendo o trabalho dela nas ruas, mas ela não é onipresente. Então, a gente tem que confiar mais na precaução do que propriamente esperar que os elementos tenham aí receio de atacar qualquer pessoa que esteja praticando qualquer tipo de esporte. Lamentável isso. Ana, daqui a pouco ainda a gente vai falar de mais um acidente ocorrido aqui em Três Lagoas. A hora que você quiser, estamos à disposição, ok? Volto com você novamente.